Morar em Portugal e trabalhar na Espanha é possível? Bom, esse é o assunto do tema de hoje. Afinal, por que tem tanta gente vivendo assim por aqui? Hoje eu vou falar de vantagens, desvantagens, tentar te dar um panorama e principalmente dizer pra quem pode fazer isso e se vale mesmo a pena. Olha, o número de brasileiros vindo morar em Portugal e na Europa só cresce, né? Aqui no canal eu sempre falo sobre isso, mas você sabia que tem muita gente morando em Portugal e trabalhando aí no país vizinho, na Espanha? Isso se dá por vários motivos. Claro, também tem vários portugueses que escolhem a Espanha pra trabalhar. Vamos entender primeiro quem pode fazer isso? Qual é a pessoa que mora ali em Portugal e que pode trabalhar em outro país? Então vamos lá que eu vou falar. Olha, depende muito da situação e não basta só ter uma autorização de residência válida em Portugal, tá? Há vagas aí em que quem tem autorização de residência pode sim trabalhar em empresas na Espanha ou em qualquer outro país da Europa, mas que façam o contrato de trabalho através da filial ou matriz portuguesa. Se você tem autorização de residência de Portugal, você precisa trabalhar para Portugal. Pode ser uma empresa que está na Espanha, que está na França, que está na Itália, na Alemanha, mas que tem ali uma filial ou uma matriz portuguesa. Então você vai fazer o seu processo de visto ou fazer a sua autorização de residência através da manifestação de interesse, tem que residir em Portugal, trabalhar para Portugal. Apenas nesses casos em que as empresas portuguesas estão em outros países e elas vão te contratar para esses outros países através dessa empresa portuguesa, é que sim, você está permitido a trabalhar em outro lugar legalmente, tá bom? Bom, há muitos casos ali, né, em que as vagas são com contrato para empresas espanholas, aí geralmente as vagas podem ser ocupadas por realmente portugueses ou por quem tem a cidadania portuguesa, mas nesses casos são exigidos ali o cartão cidadão também e o passaporte europeu. Se você ainda não está nessa situação, né, está residindo aqui em Portugal, mas ainda não tem ali aqueles cinco anos legalmente em Portugal para solicitar ali o seu passaporte europeu, a sua cidadania portuguesa, então tem que esperar mais instantinho, como eu já falei, então procurar empresas portuguesas, que são muitas as espalhadas por toda a Europa. E é por isso que você vê tão facilmente brasileiros que estão trabalhando em outros países através da autorização de residência de Portugal e tudo isso feito de forma legal, tá? Olha, sobre a autorização de trabalho e a circulação entre os dois países, né, se informe aí se a sua situação, então dá essa permissão legal para trabalhar na Espanha. Como residente de Portugal, é muito importante considerar aí questões como impostos e seguridade social também, tá? Seja você aí contratado por uma empresa ou se trabalha por conta própria oferecendo algum tipo de serviço. Vai depender muito da sua área de atuação. Se você chegou até aqui e tem interesse em trabalhar na Espanha, também pode ser o caso aí de você querer se estabelecer por lá. Se esse é o seu caso, eu recomendo que você assista a entrevista que eu fiz com a doutora Amanda Calil aqui no canal. Está bem completão. Ela fala sobre os tipos de vício que te permitem residir legalmente e trabalhar na Espanha. A entrevista está bem completa, está aqui embaixo para você, tá bom? Olha, morar em Portugal e trabalhar na Espanha é uma opção bem popular para muitas pessoas que desejam desfrutar aí, né, dos benefícios dos dois países. Um dos principais motivos é, claro, a questão financeira. Afinal, enquanto o salário mínimo em Portugal é de 760 euros, na Espanha é de 1.080 euros. Isso dá uma diferença aí de praticamente 30% a mais. Outra vantagem está relacionada aí com o custo de vida. Dependendo do lugar, da cidade, os custos com moradia podem ser mais atraentes em Portugal do que na Espanha. Isso depende muito da cidade, tá? Porque com a inflação aqui dos valores de moradia em Portugal, é muito comum você conseguir achar preços melhores na Espanha também. Mas eu vou falar melhor sobre isso. Vamos por partes, tá bom? Vamos focar agora na localização e na logística. Algumas regiões de Portugal, elas têm melhores acessos até a Espanha, né? São as que estão próximas da fronteira. Se pensarmos na região da Galícia, a região espanhola que fica localizada logo acima do mapa de Portugal, aqui, ó, minha vizinha, nós vamos pensar logo nas regiões do norte. É claro, Viana do Castelo, até mesmo Porto e Braga, um pouco mais distante, mas você ainda consegue chegar ali por volta de uma hora, uma hora e meia, duas horas na Espanha. A própria cidade de Valença, que faz divisa com a Espanha, tá bem grudadinha. É onde eu fiz o meu mestrado, né? A universidade, ela fica em Valença, bem grudadinha ali na Espanha. Sempre que eu ia pra universidade, ia até a vizinha ali pra poder abastecer o carro, que era mais barato na Espanha, e muitas vezes até fazer supermercado também, viu? Os preços eram bem convidativos. Agora, se preferir o centro do país, tem acesso facilitado ali a áreas como Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, e mais ao sul, Évora e Beja, por exemplo, são cidades que o caminho até a Espanha são bem tranquilos. Quanto à escolha de transporte, isso vai depender muito aí da distância que você precisa percorrer entre as duas regiões e também a constância das viagens, né? Se você tiver carro próprio, pode ser uma boa opção ali, principalmente pra viagens curtas, se você planeja explorar várias regiões, por exemplo, quem trabalha como representante comercial precisa visitar os clientes. O litro do combustível costuma ter um preço médio até que parecido nos dois países, mas a Espanha muitas vezes sai na frente, eu já trouxe algumas vezes pra você, né? E também os trens que ligam Portugal e Espanha, incluindo o serviço de trem de alta velocidade, conhecido como AV, alta velocidade espanhola, essa pode ser uma ótima opção mais rápida, confortável, pra viagens mais longas, por exemplo, pra quem passa aí a semana ou a quinzena na Espanha, é importante considerar aí todos esses custos, né? A conveniência disso e a distância, então, pra fazer a sua melhor escolha. Mas, como eu disse, é possível. As estradas por aqui são muito tranquilas. Tem alguns vídeos aí, olha, eu fiz recentemente um vídeo onde eu mostrei o interior de Portugal. Dá uma olhada por lá, a gente andando de autocaravana, passeando pelo interior de Portugal em um dia de norte a sul. Se você tem interesse, dá uma olhada, olha, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Vamos falar sobre os setores e vagas, então? A área de construção civil, ela costuma ter vagas em aberto pra receber trabalhadores independentes e também uma remuneração que costuma ser atraente, viu? Devido aí ao mercado imobiliário aquecido também na Espanha, especialmente nas áreas costeiras, muitos trabalhadores portugueses encontram oportunidades na indústria da construção. Por exemplo, aí, ó, um pedreiro na Espanha, ele ganha em torno de 10 euros por hora, portanto, quem trabalha 8 horas por dia durante 22 dias pode faturar aí 1.760 euros por mês, um valor bem maior do que o salário mínimo em Portugal, né? Eu, particularmente, já vi casos de pessoas vendendo bem mais do que isso como pedreiro na Espanha, viu? Outro setor que costuma ser procurado aí por quem mora em Portugal e trabalha por lá é o de hortelaria e alimentação. Os resortes, os restaurantes, agências de viagem na Espanha, eles costumam contratar pessoas que moram em Portugal, principalmente na alta temporada, né? Pra poder suprir aí a demanda. O salário médio de um garçom na Espanha gira em torno de 1.100 euros, mas com uma gratificação que pode variar muito dependendo do tipo e volume de negócio, assim como as gorjetas e a localização geográfica, o salário passa a ser bem interessante. A agricultura e a pesca também são opções pra quem mora em Portugal e trabalha na Espanha, assim como os serviços e comércio, né? Há demandas aí por profissionais pra atendimento ao cliente, administração, serviços financeiros, varejo, assim como em outros setores de comércio, mas aqui, lembre-se, é importante falar muito bem o idioma espanhol, afinal, possivelmente, você terá contato direto com os espanhóis, né? Além desses, há outros vários setores que também têm vagas, entre eles, a área de tecnologia. Agora, tem muita procura na Espanha, por exemplo, de nomads digitais, que vocês podem trabalhar remotamente a partir de qualquer lugar do mundo. Não é o caso desse vídeo específico aqui, mas se você tiver interesse nesse assunto, saiba que a Espanha também conta com um tipo de visto pra nomads digitais e nós temos um conteúdo, olha, fantástico aqui no canal sobre esse tema. É uma entrevista também com a doutora Amanda Calil, o link vai ficar na descrição aqui pra você, tá? Quando a pessoa mora em cidades próximas da fronteira, trabalha em outra cidade vizinha, é muito comum ela ir e voltar todos os dias, né? Muitas vezes com o transporte coletivo, que atendem os dois países. Por exemplo, a cidade portuguesa de Valença, essa que eu te falei, né? Na fronteira norte ali com a Espanha, é dividida apenas pelo rio Minho da espanhola Tui, o que possibilita ir e voltar até mesmo a pé, ou de bicicleta, por exemplo. Olha, especificamente pros brasileiros, o sentido de distância, ele é bem diferente do português, né? Como aqui é um país pequeno, uma viagem de cerca de duas horas pode ser considerada extremamente demorada e distante pra um português. Quando pra um brasileiro, que muitas vezes precisou demorar horas em trânsito quando morava no Brasil, é algo muito mais aceitável. Afinal, viemos de um país com tamanho continental e com qualidade de estradas e rodovias nem sempre boas. Então, fique atento a isso, morar ali numa cidade próxima à divisa pode ser interessante se você já tem uma vaga de emprego certa pra Espanha, por exemplo, ou já tá de olho ali nas vagas de emprego que podem fazer muito sentido pra você. Fique atento a toda essa situação. Olha, se a distância entre a cidade que você mora em Portugal e a que vai trabalhar na Espanha, ela não viabilizar ir e vir com frequência, como eu falei, dependendo da cidade que você tá, você pode ir até mesmo a pé, atravessar uma rua e já tá no outro país. Então, é importante saber aí alguns custos médios se você vai precisar se hospedar na Espanha, até mesmo por um período, né? Seja semanal, quinzenal, mensal. Olha, pesquisando pela Uniplaces, que é super completo, tem excelentes opções de hospedagem, nós encontramos os seguintes exemplos pra valores mensais. Então, é uma estadia de média duração, tá? Pensando em aluguel de quarto e em alojamento com cozinha compartilhada. Olha esses valores aqui. Córdoba, você encontra a partir de 200 euros. Salamanca, um quarto, assim, a partir de 250 euros. Em Sevilha, a partir de 250. Em Vigo, a partir de 300. Em Cádiz, a partir de 350. São preços bem interessantes e eu vou te dizer, às vezes muito mais baratos do que aqui em Portugal, tá? Inclusive, eu quero muito agradecer a Unplaces que tá patrocinando o nosso canal. Se você quiser encontrar quartos em Portugal, na Espanha, em vários países pelo mundo, com pouca burocracia e muita segurança, então faça aí a sua pesquisa reserva com a Unplaces. O link tá na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. E se a vaga que você encontrou é pra trabalhar em alguma outra cidade, basta pesquisar aí no Unplaces.com, incluir os filtros ali da sua preferência, fazer a sua pesquisa. Tem vídeo aqui no canal explicando como é que faz ali toda a sua reserva. Se você for procurar hospedagem de média ou longa duração, já sabe, Unplaces.com. Ah, e também há empresas aí que oferecem alojamento pros funcionários, tá? Principalmente no setor de hotelaria e até mesmo no de construção civil, por exemplo, onde precisa de várias pessoas indo pra fazer um determinado serviço. Você pode encontrar essas situações. Bom, além da vantagem financeira, né? Conforme eu falei, tem também a questão da diversidade cultural e linguística, né? Trabalhar na Espanha pode proporcionar aí uma experiência cultural diferente de Portugal. aprender ou aprimorar aí a língua espanhola também costuma ser um motivo pra quem quer viver a experiência. Bom, além de ampliar aí o networking e experiência internacional, colocando ali, que também trabalhou em outro país, trabalhar na Espanha ela pode expandir a sua rede de contatos, né? Abrir portas pra atuar depois em outros países da Europa. Bom, como se informar então dessas vagas? Há muitos portais de emprego que anunciam vagas na Espanha. Por exemplo, aí o NetEmpregos, Empregos, IndeEd, SapoEmpregos. Você encontra também vagas no site Jobly e também no LinkedIn. Você pode ter um trabalhinho ali pra filtrar, né? O que você procura dependendo da sua área e de onde a empresa está localizada. Mas tem sempre muita opção nesse site. Eu vou deixar também o link na descrição aqui pra você. Lembrando que nem todas as vagas valem pra quem tem somente autorização de residência de Portugal, tá? Mas vale a pena procurar. Eu vejo muita gente com a AR portuguesa trabalhando em outros países pela Europa e muitas na Espanha. É muito importante ter segurança sobre as vagas, né? Se as empresas são sérias, se não há exploração, se as informações são confiáveis. Por isso eu vou dividir com você algumas fontes importantes de pesquisa. Eu vou deixar os links na descrição, combinado? Esses sites que eu te falei são sites super usados por aqui. E pra saber sobre as diferenças salariais entre Portugal e Espanha, você pode consultar também o Instituto Nacional de Estatística, o INE. Eu falo bastante sobre esse portal por aqui. Tem muita informação por lá. Os dois países, eles contam com esse órgão. Então o INE é português. E o INE é espanhol, eles são muito confiáveis, bem atualizados. Você consegue ver a diferença do valor salarial de cada profissão pra cada país. Se você quiser que eu traga um vídeo específico sobre isso, trazendo algumas profissões, mostrando esses valores diferentes, pede aqui pra mim também. Se você ainda tá fora de Portugal, da Espanha, tá pensando ainda qual país que você quer vir morar. Os dois países possuem facilidades nos tipos de visto pra estrangeiros, inclusive com a Espanha também possuindo facilidade para brasileiros no quesito de cidadania europeia. É o país que concede a cidadania europeia para brasileiros e pra várias outras nacionalidades mais rápido de toda a Europa. Tem vários videozinhos aqui onde eu já contei sobre isso, tá bom? Olha, uma outra fonte é o Eurostat. Ela é uma agência estatística da União Europeia que fornece estatísticas comparativas entre os países membros. Isso inclui, então, dados sobre salários médios entre os dois países, tá? E pra finalizar essas dicas, eu vou deixar uma que considero obrigatório pra quem quer morar em Portugal e trabalhar na Espanha, que é um documento super completo, oficial, que foi desenvolvido pelos governos dos dois países. É o Guia Prático do Trabalho Fronteiriço entre Portugal e Espanha. Esse documento, ele traz informações desde os detalhes de documentação necessária pra trabalhar na Espanha até acidentes de trabalho, auxílio maternidade, entre outros pontos. Também informa sobre direitos concedidos pelos quadros jurídicos nacionais e pelo quadro comum da legislação da União Europeia. É muito interessante você estar de olho sobre isso, ficar atento aí, ter o máximo de informações possíveis. Depois de todos esses dados, vale um registro, viu? Morar em Portugal, trabalhar na Espanha traz vantagens, como ganhar um melhor salário, por exemplo, aprender um novo idioma, conhecer mais pessoas, aumentar seus contatos. Se você tem família vivendo em Portugal, também tem que pensar que poderá ficar longe dela por dias, semanas ou até meses. Também tem o sacrifício de pegar a estrada e o tempo gasto com o deslocamento. E mais uma vez, vale dizer que cada caso é um caso e que como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, o importante é você estar feliz com as suas escolhas e eu espero que esse vídeo todo aqui tenha clareado um pouco a sua mente em relação a tudo isso. Pede pra mim nos comentários o que você quer ver aqui no Poste Mostrar. Eu vou ter o maior prazer em pesquisar tudo pra você e trazer um vídeo bem completo sobre o assunto. Lembrando que se você tem interesse em Portugal, pode maratonar aqui o Poste Mostrar. tem muito vídeo sobre o assunto, sobre determinados tipos de visto, muitas entrevistas com especialistas vai te ajudar bastante. Se você tem interesse em morar na Espanha, tem uma autorização de residência por lá, confira os dois vídeos que eu fiz com a doutora Amanda Calil. Se quiser mais informações, pede aqui que eu trago ela, que trago outros especialistas, que trago um vídeo pra você sobre o assunto. Tá certo? Bom, eu vou deixar aqui meu agradecimento às nossas patrocinadoras, à Vaide Promo. Inclusive, tá rolando leilão invertido na Vaide Promo. Você não pode perder a chance de ganhar uma viagem de até 7 mil reais por lá, viu? Participe no site deles. Eu também quero agradecer aí a UniPlaces, onde você encontra as melhores opções de estadia de média e longa duração em todo mundo. E a nossa parteira Starlight, uma agência de viagens onde você conta com todo o suporte, se vai se mudar, se vem com vista, se precisa de coisas extras. A Ana Lopes e a sua equipe estão lá pra te auxiliar com tudo isso. Combinado? Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!